O setor de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das Dores já atua há 26 anos. Atualmente são cerca de 200 pacientes atendidos mensalmente, totalizando aproximadamente 2.500 sessões por mês. As novas máquinas vão substituir alguns equipamentos antigos. A expectativa do setor é que em alguns anos todas as máquinas sejam trocadas. Essas máquinas entram para manter a qualidade do serviço que já está sendo feito. E com esse projeto de adquirir outros vai ser muito interessante. Provavelmente dentro de um ou dois anos, a gente conferiu hoje a nossa necessidade para os próximos dois anos, seria em torno de 50 máquinas. Hoje nós temos 56 máquinas, contando com máquinas antigas. Provavelmente nesse projeto do Bueno aí, em um ano, dois anos no máximo, teremos 50 máquinas novas. E mantendo essa qualidade de tratamento, é o que a gente espera e confia. Outra novidade apresentada no evento da última sexta-feira foi o novo tomógrafo do hospital. O equipamento já está em funcionamento desde abril e já realizou mais de 1.600 exames. A nova máquina é mais moderna e permite exames mais detalhados. Ele também nos proporciona ver a imagem em três dimensões. Os outros tomógrafos antigos só nos davam a imagem em uma dimensão. Então, o benefício para a área da saúde, para tratar as doenças, para dimensionar o tamanho das lesões, esse aparelho trouxe de suma importância. E trouxe para a região de Ponte Nova um benefício muito grande, que a gente pode detectar lesões muito pequenas, pode ser tratado a tempo com a cura da doença. Então, essa é a grande vantagem desse equipamento. A cerimônia de inauguração dos novos aparelhos de hemodiálise e do tomógrafo marcou um momento muito importante para a instituição. Depois de correr o risco de fechar as portas há aproximadamente um ano e meio, o hospital volta a fazer investimentos. A administração espera que mais mudanças possam acontecer nos próximos anos e conta com o apoio da comunidade para isso. Realmente é um dia muito importante para a Irmandade do Hospital. Depois de um ano e meio praticamente da nossa gestão, nós estamos inaugurando um novo tomógrafo, 16 canais, que vai propiciar exames mais rápidos, de melhor qualidade, e alguns exames que a gente não fazíamos antes. E importantíssimo também são as máquinas de hemodiálise. no serviço de quase 20 anos, que pela primeira vez são feitas algumas trocas de alguma máquina. Isso deixa a gente muito tranquilo na revitalização do serviço. A gente espera, talvez mais um ano, a gente quer trocar todas essas máquinas. E a gente conta com o apoio de todos, da sociedade e da família potinovense, que em momento algum, deixe de estar sempre presente aqui com a gente. Isso que nos alega mais, que dá recompensa ao nosso trabalho, é contar com o apoio de todos. E aí